. Vai cantar para o pai? . É... . Isso aí, ó. O zileirinho tá pedindo roda. Apesar que tá fazendo agora um repartidinho de cabeça, né? Baixou bem a temperatura aqui na Baixada Santista. Mas é coisa rápida mesmo, garoto. Pra não espaciar um pouco. Pé na estrada. Esse lá dentro, lá, é o filho dele que cantou agora. O marinheiro. Canta um golzinho do pai. Isso aí, rapaziada do grupo. O joelho aí pedindo passagem pra roda. É isso aí. Um abraço e bom dia do Fuzileiro e do Milton Trindade pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.